Ladies Moon Foi através de um convite de amigos que Ladies Moon chegou nas mãos de Fernando Muniz A proposta era assessorar em um leilão Eu vou com vocês para esse leilão que era em New Mexico e eu fui Logo cedo, antes mesmo do leilão começar, ele já tinha sua decisão Um cavalo reconhecido com muitíssimo boa conformação Mas apesar disso, os amigos duvidaram da escolha dele Um olhou para o outro e disse, não, você pode ir embora, não queremos seus palpites Ou seja, não gostaram do que eu tinha escolhido O que os amigos não sabiam era que o criador tinha acertado na compra O cavalo veio com três anos de idade e já trouxe títulos A casa de Ladies Moon passou a ser a estância Xalaco Essa baia era o quartinho dele, como Fernando gosta de chamar No Brasil, fez uma campanha invejável nas corridas Chegou a acumular 15 vitórias consecutivas O Garanhão produziu quatro ganhadores do GP Potro do Futuro Entre eles, Lady Charge A égua rendeu em uma corrida só, 400 mil dólares Ladies Moon foi uma vida inteira de sucesso Ele me deu um grande prazer na vida Um cavalo desse realiza qualquer criador de cavalo Quem que não fica feliz com um cavalo desse? Isso é sonho E é por tudo isso que hoje, Ladies Moon é o homenageado no Hall da Fama Gra symbolism A retirada é o homenageado no Hall da Fama ter